Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 13 do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada. Capítulo 13 A desavença entre Abrão e Ló Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Negébi, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negébi em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira, diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu toda o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aí Obrigado.